Ok, eu sou Gil Santos e a gente está finalizando aqui o nosso trabalho. Quero agradecer primeiramente a Deus, meu amigo aparecido. Ele que é o Fênix, o Renascer. É isso mesmo. Ele foi de Deus, né? De chegar próximo aqui de Gil Santos e... Ah, eu não vou te cobrar nada porque você não tem nada, não é verdade? Mas o pouquinho que eu tenho é que eu venho trabalhando esse tempo todo. Trabalhei muito na penitenciária, viu, bicho? Então esse pouquinho que eu tenho, eu quero dar esse presente ao meu amigo. É simples, é simplesinho. É claro que você vai abrir. Você senta lá, quando é que vai ser de Natal. Aí, ó, não tem nem banco mais. Tem sim. É simplesinho. Não sei se ele vai gostar, né? Porque essa juventude é só Deus, viu? Aí, ó. O que será, viu? Rasga isso aí. Não é que vai ser bem de papel. O que será, o que será? Não vai pensar que é coisa boa, não, viu? Isso aí é coisa... É coisa do povo. Eu comprei, nem sabia que era pra ele, na realidade. Ele nem sabia. Aí, ó. Camisa. Uma camisa. Tá vendo? Aí, ó. Olha, uma camisa de Gil Santos. O que mais? Vai ter mais, rapaz. Gil Santos não comprou só isso, não. Pera aí. Bora. Vamos ver aqui. O dia que eu comprei, ele pensou, ele nem sabia. Quando você quer fazer alguma coisa, na verdade, você não tem que falar pra pessoa. Você faz. Então, o Gil Santos é assim, né? Entendeu? O Gil Santos é assim. Ó, vamos ver. Agora, é claro que esse aí, ele sabe o que é. Ah, tô ligado. Aê. Aí, o shortinho, né? Você dormir, você ir pra praia na próxima vez também com o Gil Santos. Porque a gente tá começando agora, né? E a gente vai vencer. Tá bom? Beleza? Gostou? Você gostou? Eu que agradeço. Tá bom? Deus te abençoe. E é isso aí. Um abraço, Gil Santos. E aqui, no Shopping Center Lapa. Tá pensando que aqui, eu vi aqui, ó. Nota 10. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, gente. E aí, gente.